Queridíssimos e foférrimos, mames e papos, meu caro pai Houve uma mudança no meu quarto de manhã Mas eu vou cuidar da nessa Mas eu vou deixar de lado Pois em casa me ensinaram muito bem Sim Tenho que morar com uma certa cidadã Estranha e especialmente os ódicos É praticamente impossível de descrever Loira Que sentimento estranho nasceu Bem no momento que o olho bateu Meu pulso aumenta É um tormento Meu sangue esquenta Que sentimento Ferve o coração Tira até meu chão É É Ódio Tudo nela me dá ódio O nariz é vasqueódio Quer saber É um horror Tudo que ela faz me causa dor Dá no corpo inteiro um tremor E eu só sinto ódio E eu só sinto ódio Uma estranha euforia A mais pura antipatia É tão forte em mim Logo que chegou Tirou meu ar Sinto que isso veio pra ficar E eu só sinto ódio 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 Que não tem Mas sim Muito bem